Esse é o outro passinho, vai melhor se aparrar Vem, 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 vem Essa é a reação da gripe, vida que eu sou Se você não tem que ver, vai me dar o bem inteiro Vou dar o que me dá, deixa, 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 fofô Dança sete dias, fofó e também fofô Vamos, vem, 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 vem Que vai, vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem É? Hã? Seja suta Emanagement do ats Ravenc Benson Nossa senhora, nossa senhora. Um passinho valeroso ia amarrar Vendemos um companheiro com oelo que tem que usar É a revelação aqui do jadeiro E você aprender vai no pé o meu primeiro Olha só uma brilha desse passinho dançou Dança até que tira, vou rolar, não me envolver Apenas minha gestão, amante, vou te ensinar Um passinho com o volante, pra você trabalhar Olha só Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei.